Escola Municipal do Residencial Jacinta Andrade Essa escola é novinha, novinha Mas professores, alunos e demais funcionários Estão sofrendo na pele a questão da segurança, da insegurança É que a escola recém inaugurada fica no meio do mato Aqui uma imensidão de residências na frente da escola Casas inacabadas do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento Essas casas pararam, deixaram de ser construídas, não sei porquê Alguma coisa aconteceu, comentários dão conta de que a construtora que estava executando o serviço Acabou falindo e por isso as casas não foram concluídas Muitas delas tomadas pelo mato Muitas também com o teto sendo açoitado Olha como é que está o teto daquela casa ali Então são inúmeras casas que ainda não foram entregues aos seus contemplados Desse programa do governo federal E aí então a situação fica crítica aqui na portaria da escola com a insegurança Trabalha todo tempo naquela tensão Nós trabalhamos aqui em total insegurança Entendeu? É assim, em estado de alerta, sempre em estado de alerta A escola mesmo, no período da manhã, já acolheu algumas transeuntes que foram assaltadas em frente à escola E receberam abrigo aqui dentro da escola E nós já solicitamos um pelotão escolar para que viesse fazer Aqui pelo menos na hora da entrada, na hora da saída dos alunos Uma segurança maior Mas não fomos atendidos Só quando tem uma coisa assim mais grave Como já teve no turno da tarde Alunos da escola da tarde Vim afrontar professores, diretores e colegas aí com arma na frente da escola É que a polícia apareceu, entendeu? Mas a gente está aqui em total estado de alerta, aflição e insegurança Quando essas casas forem habitadas Que essas casas já estão inacabadas Esse mato seja tirado E a escola seja, como se diz, iluminada aqui da noite Não tem iluminação, é deficiente E que tenha pelo menos uma visita de policiais Da polícia por aqui, o pelotão escolar Qualquer coisinha que venha dar uma segurança para a gente E quando isso não vem, é pedir adeus Nós estamos à mercê dessas pessoas Saia do estresse do dia a dia Venha relaxar com sua família e amigos No Atlantic City Náutico Aperta os sábados, domingos e feriados Biblioteca, berçário e videoquê Parque aquático temático com rampa Toboágua, piscinas adulto e infantil Self-service aos domingos Pesquipag e muito mais Atlantic City World Náutico Dê esse presente para a sua família 3232-2175 Dê esse presente para a sua família